Quando eu cheguei no casamento, eu fiz milagre, transformei água em vinho de qualidade. Quando cheguei lá no velado, não suportei, e disse menina, levanta, e a ressuscitei. Quando cheguei lá no velado, não suportei, e mostrei no inferno, e sou eu queimando. Quando eu cheguei alguma coisa, tem que acontecer, e aqui nesta festa domina, eu cheguei para fazer. Eu cheguei, e quando eu chego, eu mudo tudo, despaço o laço, e pego os povos, e não escolho o lugar para chegar. Eu cheguei, e quando eu chego, é onde sai, a cura entra e a doença vai, a princesa vai morrer, e o fogo cai. Eu cheguei lá no céu, e a terra afirmou. Eu cheguei lá na prisão, e a terra afirmou. Eu cheguei lá no deserto, e me perdi a pernação. Eu cheguei lá no escaripo, e fiz amor de reação. Eu cheguei lá no passado, e fiz ela acabar. Eu cheguei lá no escaripo, e fiz o tempo enxergar. Eu cheguei lá na portada, e a terra afirmou. Eu cheguei, e onde eu chego, acontece algo novo. Onde eu sou o meu fim, tudo, despaço o lugar. E escrevo a história, e conheço e emocional. Eu cheguei, e onde eu chego, até o inferno tem que respeitar. Eu cheguei lá no escaripo, e eu cheguei lá no escaripo. Eu cheguei lá no escaripo, e eu cheguei lá no fogo. Eu cheguei na tua casa, e eu cheguei lá no escaripo. Eu cheguei lá no passeio, e vou voltar no escaripo. Eu cheguei lá no escaripo, e eu passei no fogo. Muitos olhos de monte vão dizendo que eles, Que maluco diferente que o sol tem a ideia. O seu vai dizer pra ele, que eu pedi em casa preta. Se dá mal no toque dele, se dá embora a sorpresa. Se dá embora atorir, se dá mal no poder. Se dá mal no poder. Te lhe pede da fiesta, de tudo que eu trabalho. Gouve um fervor, e escreve a regra. Ele já chegou a ver, vem do ponto dar, já se cumprirá, tu já se viu no ar, sai daqui do caminho, sai do lado e volta, o céu é tudo porém, o céu é tudo porém, ele já chegou.